Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que eu vou destacar, ela não tem pra curar, que é fatal. Já tem noção que deixa a pressão, a luz e a água. Por destruição do sistema nervoso, transmissão pela saliva, a vacinação. Que ela é grata, a vacinação, que ela é grata, a vacinação. Já não vou falar, o vírus é causado, deixa a sequela, não vá contaminar. Pela água ou pelo o ar, o vírus vai te contaminar, mas se já deve. Não, 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 pera mais. Todos já sabem que é pinza ou cura, pode demorar a se manifestar. A bolhas com luz, aparece em sua boca. Dois corrigos, acabei de falar. Agora as bombarquipérias. Dois corrigos, arquipérias e vítios, podem te matar. Dois corrigos, acabei de falar. Dois corrigos, podem te matar. Podem te matar. Podem te matar. Hora de falar. De doenças causadas por micróbios, causa e consequência. Hora de falar. De doenças causadas por micróbios, causa e consequência. Toss, tos, pede, baby, coque, coque é o nome deles. Toss, tos, pede, baby, coque, coque é o nome deles. Toss, tos, pede, baby, coque, coque é o nome deles. Toss, tos, pede, baby, coque, coque é o nome deles. Toss, tos, pede, baby, coque é o nome del video. Toss, tos, pede, baby, coque é o nome deles. Toss, tos, pede, ifina, coque é o nome deles. Péssico, Mônica, são outras coisas e muitas que aprendi na biologia. São outras coisas e muitas que aprendi na biologia. Péssico, Mônica, são outras coisas e muitas que aprendi na biologia. Mônica, Mônica, são outras coisas e muitas que aprendi na biologia.